Olá meus amigos tudo bem com vocês o foco hoje eu já tenho separado aqui essas três coxas coxa de frango inteiro então eu vou colocar aqui ó só esquentei a gordura e vou colocar as coxas de frango inteira para fritar todas elas lembrando pessoal eu coloquei essas coxas higienizei bem lavei bem limpinho e coloquei é para escorrer bem a água agora eu vou temperar ela deste lado no outro lado a gente vai deixar fritar então eu tenho temperos aqui todos do jeitinho que eu gosto e vou colocar esse aqui é sal eu vou colocar o curry pôr um pouquinho aí pimenta-do-reino você tempere aí a gosto e vamos deixar fritar eu coloquei fogo de baixo para de médio para baixo tá bom e agora a gente vai fritar conforme vai passando o procedimento eu vou mostrando para vocês bora lá lembrando ainda eu não vou cobrir tá bom vou deixar assim vou virando aos poucos pessoal vamos virar a primeira vez olha como que ela tá deixa eu soltar aqui soltei agora a gente vai fazer a primeira virada essa daqui tava bem certinho olha que douradinho que tá esse frango por isso é importante fritar bem devagar então agora a gente vai temperar do outro lado continua fritando bem devagar e agora lá vou começar a temperar o sal e pimenta curry e assim os temperos vão agindo na carne conforme ela vai fritando lá no fundinho vai chegar lá no fundo e eu vou fazer um pp gostoso eu coloquei aqui colorífico gente mas eu não sei se eu vou usar tá bom mas eu deixei ali e você coloque o tempero que você quiser beleza vamos fritar mais um tempo depois eu volto voltando aqui então pessoal só então agora eu começo a colocar o tempero e adicionar aos pouquinhos água eu gosto de colocar o alho assim ó não sei sabe né eu gosto de colocar no arroz depois de pronto já temperou aí a seu gosto agora só agora então que eu vou começar a colocar os temperos se você quiser colocar ela inteira assim ó ou metade no caso você pode colocar se ela for em tudo pequenininha assim ó você pode colocar todas pequenininha também tá bom agora eu vou deixar apurar um pouquinho vou colocar um pouquinho de água um pouquinho de água e vamos cobrir vamos cobrir agora dá mais uma virada nessas coxas colocar a cebola vamos colocar um pouco de chimichurri e aí dá o toque final especial nessas coxas solo e coxas e aí e aí e aí e aí aí tu já pega lá da tua horta um chumaço de salsa bem verdinho que tá sendo tá pedindo para ser colhido coloca aqui por cima porque já está finalizado já está finalizando aqui chumaço de salsa coloca a cebola assim bem cebolinha verde bem crocante bem bonita tampa a tua frigideira e daqui um pouco você desliga só para abafar esse tempero e está pronto a nossa coxa de frango na frigideira prontinho um chumaço de couro de salsa e de cebolinha verde e vamos deixar abafar para depois a gente pôr no prato desligamos agora a gente vai preparar um prato olha esses temperos gente vamos pegar aqui uma coxa olha essa coxa que deliciosa vamos colocar aqui ó temperinho junto olha o alho aqui gente quebrou vou pegar mais um aqui olha esse alho uma salsinha cebolinha gente do céu deixa eu pôr aqui de volta prato prato pronto agora eu coloco um chumacinho de salsa aqui uma flor uma flor e o prato com a nossa coxa sobrecoxa a coxa sobrecoxa feita na frigideira inteira está pronto olha esse prato que lindeza espero que vocês tenham gostado tudo de bom até mais tchau gente